Na manhã desta terça-feira, o programa Encontro transmitido pela Rede Globo prestou homenagens a Manuel Carlos, autor de grandes sucessos da teledramaturgia brasileira que completou 90 anos. Durante o programa, a atriz Cristiane Torloni relembrou sua experiência de trabalhar com Manuel Carlos e mencionou alguns dos galãs da época, como Tony Ramos e José Maier, que atuaram em suas obras. Pode esquecer, Tony Ramos, José Maier, dois galãs ao mesmo tempo. Maravilhosa. Meus companheiros queridos, eu sei que o Zé está passando por um momento de saúde complicado, espero que ele supere e já já volte também para a cena. E o Tony é irmão, né?